Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos! Beleza? Lá vamos nós! O caso macabro da enfermeira que envenenava pacientes durante a noite no hospital. Tivemos um filme que contava a mesma história, mas em lugar diferente. Essa minissérie dinamarquesa aqui com certeza vai prender sua atenção pela forma que a história é contada, apesar de já sabermos o que vai acontecer, não espere aqui um who done it, quem matou. Mas ela é honesta, enxuta e bem legal. Uma dica para você conferir na Netflix. Após a vida eu conto, não sai daí! Enfermeira Casper Barford ficou a cargo da direção. É baseado no livro homônimo da jornalista Kristen Kofxin. Tivemos O Enfermeiro da Noite na Netflix, teve um documentário também que eu não trouxe porque basicamente ele dizia a mesma coisa e eu achei o filme até melhor. E aqui não espere que vai explicar as razões da enfermeira Christina fazer o que fez. Também não se aprofunda na relação dos profissionais da saúde, as dificuldades, a rotina. O que prende mesmo é a forma que a trama vai se desenvolvendo a partir de uma amizade de uma novata, não só no hospital, mas na área. Por quê? Tem essa profissional que conhece muito, então fica difícil ela saber o que está acontecendo. Ela entender que o paciente teve um mal súbito, teve a parada cardíaca e faleceu. Então ela obedece o que a superior, a amiga, fala. Aqui não é um thriller de suspense psicológico ou até mesmo um compor por parte do hospital ou então a protagonista não pode confiar em todo mundo ali. Tem sim essa questão de salvar vidas, o corre-corre do dia-a-dia. Ele é basicamente a mesma coisa do filme da Jessica Scheinstein. A história de A Enfermeira começa em 2015 em um hospital localizado no sul da Dinamarca. É lá que Pernille Kuzman começa a trabalhar e cultiva uma boa amizade com Christina Aistrup. Após aprender bastante na maneira de tratar os pacientes, Pernille começa a passar por alguns problemas quando eles começam a morrer. Levada pela desconfiança, ela começa a investigar por conta própria, sem comentar com ninguém o motivo deles morrerem misteriosamente. Então ela passa a desconfiar de Christina. Porém, ela é uma enfermeira prestigiada e reconhecida. Então cabe a Pernille não só confortar os pacientes e os parentes deles, como também descobrir a verdade a respeito de Christina, o que a motiva a fazer o que faz, mesmo colocando sua própria vida em risco. O elenco é bom, não é tão conhecido assim, mas eu gostei da honestidade e da simplicidade que as cenas são conduzidas. Tem um tom de mistério e suspense, trabalhando com a escuridão dos corredores, a personagem sozinha num lugar. Essa relação da Pernille com a Christina é bem construída. Tem esse ponto de vista dela, da protagonista a respeito das situações que vai passando. E assim, quando a Christina não está perto, você sabe que vai dar merda em algum momento. Já de início você percebe que tem algo de errado com ela e também está na sinopse que ela que mata os pacientes. Então não tem aqui um mistério envolvendo quem está fazendo isso. Tem uma boa trilha sonora que conversa com os momentos exatos. O paciente morrendo, a tentativa de massagem cardíaca para salvá-lo, aquele desespero do som, do alarme e dos aparelhos. Alguns personagens infelizmente têm pouco destaque e acabam passando batido, você não lembra nenhum nome. Há uma questão aqui sobre fofoca, até mesmo sobre machismo. A Pernille levar isso adiante às autoridades. As próprias enfermeiras que podem desconfiar da Christina, mas não encorajam a colega a levar isso à frente. Os pacientes eu não me senti tão ligado assim, mas a série, o roteiro, procura trabalhar também os parentes. A perda que significou para eles aqui. E a empatia da Pernille por eles. Não precisa se preocupar, não tem cena violenta, nem sangue jorrando. Eu não curti muito as investigações. Ali no finalzinho entram as autoridades para investigar. Não caminha muito junto com a Pernille, aquele mistério, porque como é baseado numa história real, pode ser que a polícia só tenha aparecido mesmo quando ela denunciou. O grande dilema por trás da protagonista é levar essa denúncia à frente. Eu achei a série bem enxuta, não enrola, não tem diálogos aqui desnecessários. A Fanny Louise Berthes tem a questão da filha. Ela é divorciada, mas se dá bem com o ex-marido. Vai aos poucos desconfiando da colega de trabalho. No início eu achei que fosse rolar uma coisa entre elas. Só que tem muito do ponto de vista dela, das situações. E ela vai entendendo que tem algo errado. O paciente não tem nenhum problema cardíaco e morre. A sua empatia e amor pela profissão. A Josephine Park, cheia de mistérios. O que ela faz isso? Ela ganha dinheiro? É vingança? Algum trauma de infância? E sério, ela tem cara de vilã mexicana. Em resumo, enfermeira é enxuta, bem legal. Boas atuações, uma história estarecedora, macabra. Imagina você confiar a sua vida a um profissional e aconteceu o que aconteceu. Faz refletir a respeito da vida. Confiança, amizade, cuidado, justiça. Tem essa visão dos pacientes e dos parentes. As consequências das mortes. Mostrando que o ser humano é capaz de tudo. Mesmo sem dar razão à sua motivação. Claro que a ideia aqui não é desqualificar ninguém da saúde, né? Mas toda sexta tem sua maçã podre. Se você curte esse tipo de produção, dê uma assistida em enfermeira. Comenta aí se você assistiu ou não. Gostou? Não? E por quê? Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo também. Vou deixar mais dois vídeos aqui do lado. E é isso. A gente se vê no próximo plantão. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.